É, como eu havia falado aí desde o comecinho do programa, nós abrimos o programa com o grupo Balancer com Estilo, curtimos um pouquinho de samba ainda no decorrer do programa, e agora, no finalzinho, é só samba para vocês. Então, vamos conhecer agora um pouquinho mais desse grupo que alegrou o nosso programa e o dia de vocês também. Já apresentamos todos a vocês, e agora vamos falar um pouquinho sobre a apresentação ou as apresentações de vocês, onde vocês costumam estar, para o pessoal poder curtir na íntegra aquilo que vocês fazem. Que bom. Então, o Balancer, ele se apresenta todos os sábados, a partir das 20 horas, na Esquina do Chefe. A Esquina do Chefe fica na rua Joaquim Torres, 888, esquina com a Barão de Aracati. Todo sábado? Todo sábado. A partir de que horas? A partir das 20 horas. Ô, coisa boa. Pessoal, está todo mundo convidado aí. E a gente vai até as 22 horas fazendo deliberadamente samba de qualidade. A gente vem resgatando tudo que é de bom. E atende pedidos também. Com certeza. E o restante é mais festa particular mesmo, que a galera chama a gente para trocar. Até no fundo do quintal, a gente vai. Ah, isso é muito bom, sabia? Aliás, vale ressaltar que a gente vai estar ali no aniversário da doutora Valdélia, agora no dia 2, dia do samba. A gente sai de lá e corre para o Esquina do Chefe. Ah, sim, pois é. Então, você já sabe, aproveitando já o dia 2, é o dia inteiro. Então, parabéns aí para a dona Valdélia por esse dia. Parabéns aí por curtir esse grupo maravilhoso. Hoje, dia do samba. Então, nós fizemos aqui inicialmente o que habitualmente se pede, que é Demônios da Garoa. Isso aí é indiscutível. O samba é um samba de raiz, é um samba que tem qualidade e ele nunca sai de evidência. Todo lugar que você vai, se toca Demônios da Garoa. E depois a gente faz um Zeca Pagodinho. Nós fazemos o Fud de Quintal, nós fazemos Alcione, na voz desse camarada que é craque de bola. A gente faz... Zé Maria, me ajuda aí. A gente faz também uns mais recentes, como Revelação. O pessoal sempre pede, exalta samba, que nunca sai de moda também. Agora, Jorge Aragão, Almig Neto. E dá vontade de a gente pedir todas as missas, né? E aí é o seguinte, eu queria frisar também a versatilidade do violonista, né? Que a gente faz um forró, né? Faz-se um forró, faz uma lambada. Quer dizer, aquilo que eu falei inicialmente, o grupo é bem eclético. Bem eclético. Não é escutabolo desse cara, não. Isso é muito bom. Entendeu? Então, a gente toca de A a Z e isso é uma grande verdade. E para quem quiser levar vocês aí para o evento? Simplesmente liga 9997-8476. Vamos repetir aí, ó. 9997, você coloca o 9 à frente, né? 8476. Agora, se me permite, eu não poderia deixar de falar... A vontade. ...da galera lá do HGF, onde eu trabalho, né? Então, o pessoal lá do SESMIT, que é o Serviço de Engenharia de Segurança e Médicidade do Trabalho, com certeza está curtindo esse programa, né? Toda a galera, porque me conhece, nós sempre somos convidados a participar dos aniversários, né? De inauguração ou de fundação do HGF. Nós já estamos lá com 43 anos de existência e o Balancer sempre está lá, é chamado. E eu não posso esquecer também, só para me fechar aqui, o meu amigo Flávio, né? O Flávio da Proposta, que nos dá uma força. Flávio, meu abraço, compadre. Olha, beleza pura, viu? Estamos juntos, é Balancer, você e eu. É isso aí, viu? Então, o Flávio da Proposta... Nosso amigo Fernando Lira e toda a equipe da Digital Som, junto com a gente, sempre. E agradecer o Bira, né? O Bira é o Bira, esse parceiro, né? Esse parceiro que nos trouxe aqui e sempre está nos levando a lugares, digamos assim, agradáveis, né? Lugares que realmente propagam o nome do Balancer. Eu queria também aproveitar e mandar uma alusão lá para o meu amigo Elton Torres, né? Elton Torres, é um cara que lida com o samba, é um cara que também dá uma força para o samba do Estado do Ceará. Eu acho que todas as pessoas que apoiam e que estão assim, sempre dando um up no samba, merecem os agradecimentos. Portanto, eu quero que vocês fiquem à vontade, vocês querem agradecer, agradeçam aí, porque agora é o momento. Agora eu posso agradecer só mais uma? Pode, pode. Se eu não agradecer, eu vou chegar em casa e eu vou acabar de dormir na rua, né? Como é o nome dela? Moniquinha, olha, Moniquinha é um beijo para você. Eu também, um beijo também. Minhas duas filhotas lá, Mariana e Manuela. Na próxima vez é para vocês virem. Eu sei que vocês estão acordados aí assistindo o programa, né? Então, Marianinha, um beijo do papai. Manuelinha, olha, um beijo do coração. É a Moniquinha, minha esposa, eu não posso deixar, né? E lá no Rio Grande do Norte eu tenho uma filha lá, a Karine, que com certeza ela sintoniza o canal 16 agora, né? Canal 16 da TV Petrol. Minha filha, um beijo para você também, tá legal? Tá pronto, abração especial para a Dona Clarice também em casa, né? A Dona Lívia, minha filha e a Morgana. E vou mandar um abração especial também, eu quero que vocês um dia abram aqui um espaço para a gente também, que eu tenho um grupo de samba. Opa! Também é gospel, né? Tá convidado. Chamado Samba e Louvor. Opa! Vai estourar, já está estourado, graças a Deus, entendeu? Então, com certeza eu vou esperar o seu convite. Não, você já está convidado, vamos só agendar a sua presença aqui com a sua... Vamos marcar com o Samba e Louvor para a gente fazer aqui um... Tá bom? E aproveita, Zé Maria, vamos falar o seguinte, nós estamos trabalhando no nosso CD, né? E queríamos aí também ter essa oportunidade de vir aqui... Imagina, não tem nem perigo de negar um... A gente ficaria assim... Vai ser um prazer. Está todo mundo feliz, composição em show de bola da gente. Vai ser um prazer. O Samba das Patroas, né? Já patroa um, patroa dois, mais alguma patroa aí, vamos mandar um alô? Vou dar um alô aqui para Dona Ana Lúcia e minha esposa aí, toda a família Gonçalves. Aproveitando a oportunidade de dar um alô também para os cinegrafistas aí. Um, dois, três, são quatro cinegrafistas, tudo apoiando aqui a gente. Valeu, se não fosse vocês, a gente não estava na telinha, né? Alô, Cleidinha. E aproveitar, eu quero dar um alô para a Bruna, da banda Forró, Bola e Com Nós, lá de Barros. Barros, Ceará. Bola? Um abraço, hein? Show! Bola, alô? 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 Algum alô? Para toda a família dele. Para toda a minha família, para toda a galera que curte o Samba, o Grupo Balance. É isso aí, galera. E aqui, Roberto, alô? Alô? Eu já dei aqui, Cleidinha, Cleidinha. O Roberto mandou um abraço, hein? Um beijo, Cleidinha, valeu. A família Gonçalves aí, um alô, hein? Show! Tchau! Então, pessoal, aí foram... Nós tivemos aqui o nosso bloco do alô, né? Agora nós vamos ter um bloco de samba para vocês. E vamos começar com que música? Zeca Pagodinho. Opa! Então, vamos lá. Mais Balancer com Estilo aqui no Programa Conexão. Vai! Se pudesse eu parava de fingir, se pudesse eu parava de fingir, mas garanto que ia me dar mal, outra brisa que eu levo em Beretim, pra provar que eu sou lá de Marechal, eu negarço do Parabiparaty. O meu sonho é brilhar no futebol, porque eu venho no Durango o ano inteiro, mas tá fingido em lar e o capial, sou espada, sarado e quadrudeiro, mento, bala, salina, passear, nas quebradas do Rio de Janeiro, pega a onda quem sabe dará. Se pudesse eu parava de fingir, se pudesse eu parava de fingir, mas garanto que ia me dar mal, outra brisa que eu levo em Beretim, pra provar que eu sou lá de Marechal, eu negarço do Parabiparaty, o meu sonho é brilhar no futebol, porque o tempo durava o ano inteiro, mas a fim de bailar o cabriá, sou sarada, sarada e parrudeiro, mento, bala, salina, passear, nas quebradas do Rio de Janeiro, pega a onda quem sabe dará. Malandragem, olha aí, eu não sou malandro, agulha, pareço tarado com louraça, na muruca com molho de mormaço, mocidade, olha aí, anda atrás do meu espaço, vou abrir nessa pra um só pra mim, tem pedaço que é meu, não sei o pudim, se pudesse eu parava de fingir, se pudesse eu parava de fingir, mas garanto que ia me dar mal, quando abri-se meu ler o Meretim, pra provar que eu sou lá de Marechal, eu negarço do Parabiparaty, o meu sonho é brilhar no futebol, porque vivo no banco o ano inteiro, mas a fim de bailar o cabriá, sou espada, sarada e parrudeiro, mento, bala, salina, passear, nas quebradas do Rio de Janeiro, pega a onda quem sabe dará. Malandragem, olha aí, eu não sou malandro, agulha, pareço tarado com louraça, na muruca com molho de mormaço, mocidade, olha aí, anda atrás do meu espaço, vou abrir nessa praia um só pra mim, que pedaço que é meu, não sei o pudim, se pudesse eu parava de fingir, se bora! Sa, 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 sabada, 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 sabada Vou pro Guarujá, vou pro Guarujá, curtindo ondas eu tiro onda E nessas ondas eu vou deslizar, eu vou deslizar Sá, 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 sá badabadá, sá badá, sá badá, sá badabadá Sá, sá, sá badabadá, sá badabadá, sá badabadá Cadê Tereza? Lá, 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 Cadê Tereza? Lá, 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 Tereza foi no samba lá no morro e não me avisou Será que há um outro crioulo, pois ainda não voltou? Cadê Tereza? Lá, 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 Cadê Tereza? Lá, 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 Tereza, minha preta, minha musa, eu gosto tanto de você Sou um alante, ciumado e machucado que espera por você Juro por Deus, se você voltar, não me coletou a seferar Jogo fora meu chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar Jogo fora meu chinelo, meu baralho e a minha navalha e vou trabalhar Do lado direito, da rua direita Olhando as doutrinhas coloridas, deu a fim Mas quando quis aproximar de ti, não tive tempo Do lado direito, da rua direita Olhando as doutrinhas coloridas, deu a fim Mas quando quis aproximar de ti, não tive tempo Do lado direito, da rua direita E cada menina que passava, para o seu rosto olhava E me enganava pensando que fosse você E na rua direita eu voltarei pra te ver E na rua direita eu voltarei pra te ver E na rua direita eu voltarei pra te ver Sa 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 Sabada, sabadabada, sa